Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Olá irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos. Hoje é quarta-feira e todas as quartas somos convidados a priorizar a leitura da Bíblia, pois a Bíblia é a palavra de Deus viva. E você, já fez a sua oração pessoal hoje? Já conversou com Deus? Deixe o seu dia ser conduzido pela ação do Espírito Santo. Hoje a igreja celebra o dia de São Lucas Evangelista. São Lucas Evangelista é patrono dos pintores e médicos. Ele é autor do terceiro livro dos Evangelhos que tem o seu nome e é autor dos Atos dos Apóstolos. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas 10, 1 ao 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E disse-lhes, A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da Messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo de paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fortes bem recebidos, comei o que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, O reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Vamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje Jesus vem nos chamar a ser esse trabalhador. A ser esse servo. Porque como ele mesmo disse no evangelho, a messa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quantos de nós não somos chamados e temos vergonha ou não queremos doar um pouquinho do nosso tempo, ou por algum outro motivo, dizemos não. Mas Jesus vem te chamar hoje para você ser esse servo, para você ser esse amigo. São tantas pastorais, tantos movimentos para você servir, para você ajudar na conversão de um irmão, trabalhar como ministro da Eucaristia, acolhida. São tantos lugares, pregadores, músicos, cantar em grupo de oração, cantar na missa. Busque, meu irmão, busque servir a Deus, busque ser fiel a Deus. Comece no pequeno, faça um curso em cheiros e deixe o Espírito Santo ir tocando em você. Deixe o Espírito Santo te conduzir e Ele vai te mostrar o lugar aonde você deve servir. Deus sabe de tudo, apenas confie, diga o seu sim e entregue a Deus. E Ele vai saber o que vai fazer, aquilo que foi melhor para você. Agora vamos terminar pedindo a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Reze comigo, ó sangue e água, que jorragem do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus possa abençoar você e sua família. Tenham todos um santo abençoado dia. Fique ligado em nossas redes sociais para não perder nenhum dia do Evangelho, pois Deus quer falar contigo diariamente através dEle. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.